Atenção, atenção 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 E aproveita Atenção, atenção 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 Atenção, atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, atenção Mais uma vez, a gente tá cheio de bico, quer que vem lançar mais um, mistura que eu gosto. Isso é uma granada, olha o poder desse mundo, isso é, vai na sabadinha, vai, 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 vai na sabadinha, 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 vai, vai. Aga só, 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 ela, cala só, aga só, aga só, aga só, aga só. A gente tá cheio de bico, quer que vem lançar mais um, mais um, se liga aí. Ela gosta do preto, falo mesmo, gosta do preto porque o preto faz direito, te pegar de jeito, puxa o teu cabelo, dá tapa na sua bunda e lambiu seu corpo inteiro. Ela dá pra mim Toda quietinha na pista, carinhosa e gostosa Faço tudo do meu jeito porque sei que ela gosta Eu passo a minha parte e você faz a sua parte Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo o seu charme Joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim Alô, Leone Júnior É nóis, nego Tamo junto, vai, vai, vai Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo o seu charme Joga pra mim, joga, joga Olha o balão, só Ela gosta do feno, olha o meu Gosta do feno, eu tenho feno pra direita Te pegar de jeito, mexe o teu cabelo Dá pra nossa gordura e lâmina o seu convite Toda quietinha na pista, carinhosa e gostosa Faço tudo do jeito porque sei que ela gosta Eu faço a minha parte e você faz a sua Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo o seu chato, joga, joga Joga pra mim, joga pra mim FN Audio Miss Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo o seu chato, joga, joga Joga pra mim Mais uma vez, olha o balanço Ela gosta do preto, fala o preto Gosta do preto, que eu tenho Te pegar de jeito, puxa o teu cabelo Ela tá pra nossa bunda, tá Toda quietinha na pista, carinhosa e gostosa Faço tudo do meu jeito porque sei que ela gosta Eu faço a minha parte e você faz a sua Joga, joga, joga Joga, 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 joga Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo o seu chato, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo o seu chato, joga, joga, joga Joga com todo o seu chato, joga Tudo mundo vai colar no paredão sobre a avião novinha Atenção meninas Um, dois, três, empinando o rabetão Empinando, empinando Vai, 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 vai Empina, empina Empina aí que eu quero ver Empinando, empinando, empinando Olha o balanço Tudo mundo vai colar no paredão Só pra ver a avião novinha T.S. Lojas Alô, T.S. Lê Tudo mundo vai colar no paredão Só pra ver a avião novinha T.P.T. Jogos A mulher que tá solteira bota a mão no joelho aí Um, dois, três, empinando o rabetão Empinando, empinando Empina, empina, empina Empina, empina, empina Empina, empina Empinando, empinando Empinando, empinando Empinando, empinando Vai, 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 vai Empina, empina Aê, aê Aham Vai Empinando, empinando Empinando, empinando Empinando, amedão Mais uma Alô, Brunão, loja Tio Patinhas Brunão da 250 Deriva a Barreta Blenzo Salve, salve, moleque Chegou o verão, é lá, vai pra distante Vai fazer marquinha na praia de barra grande Chegou o verão, é lá, vai pra distante Vai fazer marquinha na praia A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica excitada, ela fica muito luta Toma, luta, toma, luta, toma Toma, luta, toma, luta, toma, luta Toma, luta, toma, luta, toma, luta Eu não tô estendendo, meu irmão Toma, luta, toma, luta, toma, luta Toma, luta, toma, luta Vamos arreta, moleque Olha o balão, sai, bando Chegou o verão, é lá, vai pra distante Vai fazer marquinha na praia de barra grande Chegou o verão, vai fazer marquinha na praia A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica excitada, ela fica muito luta Toma, luta, macarrão, nada ao vivo Aê, chá, é nóis, nego velho Toma, luta, toma, luta, toma, luta Pega ela, pega ela Toma, luta, toma, luta, toma, luta Bota a mão no joelho, vai no chão, vai, vai, vai Toma, luta Toma, luta, toma, luta, toma, luta Toma, luta, toma, luta Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do sexo selvagem Ela gosta de frente Ela gosta de lado Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do sexo selvagem Ela gosta de frente Ela gosta de lado Ela gosta de lado E ela gosta do cara que é favela Dá tapa na bunda dela 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 Dá tapa na bunda Dá tapa na bunda Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do sexo selvagem Ela gosta de frente, gosta de lado Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do sexo selvagem Ela gosta de frente, gosta de lado Ela gosta E ela gosta do cara que é favela Tá tapa na puta dela 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 Respeita vagabundo Tá tapa na puta dela Tá tapa na puta dela Tá tapa na puta dela Tá Aê Johnny, tu gosta, né? Tu gosta Aí dormi só a segunda Tá tapa na puta dela Olha o balanço Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do sexo selvagem Ela gosta de frente, gosta de lado Ela gosta do sexo selvagem Ela gosta de fete, de nada ela adora E ela gosta do cara que é a favela мелadia super choque Ta tapa na bunda dela PPK jogou Ta tapa na bunda dela Se liga aí, Brunão, loja Tio Patinhas, ó E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou Revolou pro chefe e chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Vem! Atenção, atenção! É, Brunão! E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou Revolou pro chefe e chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Revolou pro chefe e chamou de amor Mais uma vez! E ela sentou e gostou, eu quero ver essa foto chegada no meu celular Duvido, eu duvido! E ela sentou e gostou, ficou janeiro, janeiro Agora senta, agora senta! Oi! Senta, senta, senta agora Senta que sei que tu gosta, senta, senta! Senta, senta, senta agora Senta que eu sei que tu gosta, senta, senta, senta Vai no sol! E ela me chamou e falou que gostou e quer Eu falei calma amor, diz ela por favor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Revolou pro Ivo Black e chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou E ela sentou e gostou Ela sentou e gostou, ficou e gostou Agora senta, agora senta Senta, senta, senta agora Senta aqui, sei que tu gosta Senta Aê, Luquinha Rau, Capitão Já fui, ei É até aprender Entra na minha barca, fica à vontade Bunda vai batendo de acordo com a sua vontade Entra na minha barca, fica à vontade A mulherada que tosse pro Flamengo vai descer até o chão agora Só a mulherada que tosse pro Flamengo Tá bom? E a bunda dela faz... E a bunda dela faz... E a bunda dela faz... Tum, 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 tum Olha o balanço E entra na minha barca, fica à vontade Já vai batendo de acordo com a sua vontade Já vai batendo de acordo com a sua vontade Entra na minha barca, fica à vontade Alô, Guilherme É nóis Já vai batendo de acordo com a sua vontade E a bunda dela faz... E a bunda dela faz... E a bunda dela faz E a bunda dela faz Cadê o Marcão? Cadê o Marcão? Marcão! Marcão! Ela tá quietinha sozinha Eu não canto no meio dessa putaria Ninguém dá nada Acha que é fraca É só dar uma dose pra ver Ativa o modo malandrosa A tensão mela é perigosa Fui procurar a sonsinha E quando eu fui ver Escurriu O som do bobão tá fazendo zoada O som do bobão tá fazendo zoada Vou descontrolar Deixa essa bunda bater Rebater Descontrola Deixa essa bunda bater Rebater Descontrola Deixa essa bunda bater Rebater Descontrola Aê, Gabriel! O som do bobão tá fazendo zoada Só do bobão tá fazendo zoada Descontrola Deixa essa bunda bater Rebater Descontrola Deixa essa bunda bater Rebater Deixa essa bunda bater Rebater Vai no solinho, vai no solinho, vai no solinho, vai no solinho, vem Lê, da Tioz Alô, Desley Loja Tio Patia Ela tá quietinha sozinha no canto no meio dessa putaria Não vem da nada, acha que é fraca, é só da mandosa pra ver Ativa o modo malandrosa T.P.K. Jogos Fui procurar a sonsinha E quando eu fui ver Escurriu Só do bobão tá fazendo zoada Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Descontroladinha Deixa essa puta bater, rebater Descontroladinha 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 E deixa essa puta Ela botou o chip na sua pepequinha Galera do chá Ela botou o chip na sua pepequinha Achando que ela foi igual suas amiguinhas Aê, vomicião! Caralho, o chip vibra Vibra, vibra Vibra, vibra Caralho, o chip vibra Vibra, vibra Caralho Vibra, vibra Caralho, o chip vibra Vibra, vibra Olha o balanço E ela botou o chip Achando que ela é igual suas amiguinhas Ela botou o chip Aê, vomicião! Caralho, o chip vibra Vibra, vibra Vibra, vibra Vibra, vibra Vibra, vibra Aê, lucarmo Essa oscria, porra A lariba Pedir pra parar Simão que pediu pra me falar isso aí E aí, Berlon Alô, Vitor do Viral Família do Viral Galera da crise dela, só um salve Santo Antônio também, tamo junto Santo Antônio, Jerusalém São Sebastião Galera do São Francisco também que veio aqui em peso Se ligou Já passou o inverno, já passou o São João Sigbit que lançou a nova onda do verão A nova onda do verão Se ligou pra você que vem, já passou o São João Sigbit que lançou a nova onda do verão Sem neurose e sem stress Vai, desce, vai Desce, desce, vai Desce, vai Desce, desce, vai Desce, vai Desce, desce Desce, vai Desce Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Desce Vai Vai Desce, vai Desce, vai Desce, desce Desce Puxa a outra, vai, vai Vai Desce 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 Já passou o inverno, já passou o São João Sigbit que lançou a nova onda do verão Se ligou pra você que vem, já passou o São João Sigbit que lançou a nova onda do verão Sem agonia, sem neurose e sem stress Desce, vai Desce, vai Desce, desce 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 Já passou o inverno, já passou o São João Spring Beat que lançou Macarronada ao vivo Aê, chá Spring Beat que lançou A nova onda do verão Sem agonia, sem neurose, sem estresse Vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce Vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce Não para, meninas Vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, vai, desce, vai Vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, desce, vai, desce Desce, vai, desce, desce, vai. O meu grave representa e a novinha não se aguenta. O meu grave representa e a novinha não se aguenta. E raceta, ela vem sarrando o popô em mim. E raceta, ela vem sarrando o popô. Vem jogando no balé. Jô Diamante! Aê, tá gravando? Pizzaria, dona Sonha. Joga essa raba pra mim. Joga! Joga essa raba em mim. Joga essa raba pra mim. Joga essa raba em mim. Joga essa raba pra mim. Joga essa raba em mim. Joga essa raba em mim. Agora joga por maloca, agora joga bem. Joga! Chegou ele. O rei dos stories. Joga! Joga aí, use! Joga, joga, joga por maloca. B, 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 K, joga! B, 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 K, joga essa raba pra mim. Vem jogando no balé. Vai ter uma missão. Delíbere lá, briga, burger. Se tu comer, já sabe. Se te vira. Joga essa raba pra mim. Joga! Joga essa raba pra mim. Agora joga por maloca, vai! Vai! Joga, joga, joga por maloca. Joga por maloca aí. Joga essa raba. Joga essa raba pra mim. Joga essa raba pra mim. Joga essa raba pra mim. Onde eu tava com a cabeça. Consegui me amarrar. Me via fazer o mexeira. Quase vendi o meu paredão. Pra fazer jogo com ela. Aí, Gabriel. Pensa dela. Quis botar uma goleira. E me desproibir a minha gela. Com a galera. Adivinha quem falou? Já era. Eu vendi. Agora eu tô solteiro. E olha como dá minha mesa. Quatro novinha. Ouvir com a puxada. Quatro novinha. Descendo no chão. Com o esquina cabeça. Agora eu tô solteiro. E olha como dá minha mesa. Quatro novinha. Com o esquina cabeça. Quatro novinha. Descendo. Com o esquina cabeça. Quebra isso. Vai, Andrô. Daí veio a rica burga. Viu o tombozai. Entretenimento. Enfim de cheventos. Já é o machado. Fala, Andrade. Enche o copo dela. Deixa ela embelezar. Enche o copo dela. Deixa ela extravassar. Tempe toco com dois. Mete logo um bloqueio. Hoje a noite é dela. Hoje ela tá sem freio. Tem blogueirinha. Tá solteiro então pra te ongelar. Hoje ela perde a linha 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 ongelar. Hoje ela... Atenção mulheres. Enche o copo e deixa a delira bater pra quê? Ela descer, descer. Ela descer, descer. Ela descer. E é mais uma. Pra ela descer, descer. Ela descer, descer. Se tem xandom. Se tem xandom. Se tem tequila. Se tem xandom. A loja é o machado. Vira, vira. Virando. Vira, vira. Vai virando. Vira, vira. Vai virando. Pra ela descer. Pra que a loja é o machado. Tem que respeitar a ciola do homem. Vira, viva, viva. Ah, ah. Ela descer, descer. Ela descer, descer. Ela descer, descer. Tem que ir a mais uma doze. Ei, quebra aqui. Ela descer, descer. Aí, Delon. Ela descer, descer. Ela descer, descer. E enche o copo e deixa a delira bater. E aí, Tiojo, mulherão, mulherão, é cervejão, é paredão, é mulherão, mulherão, é cervejão, A galera de Caxias tá junto aí rapaziada, sobe socadão, sobe socadão, sobe socadão, sobe socadão, sobe socadão, sobe socadão. Sobe, 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 so Verão, esse lijão Delivery, larica, burguê Soco socadão, soco socadão Na frente do palidão Toma, toma Soco socadão, soco socadão, soco socadão Caralho m�otau Alô germachado Estourado, tem que meme Fera Treviana Leda Torres Alô meu parceiro Brunão Tamo junto pai, lá já tinha o Patinhas É nóis SP Multimarcas, aí neném Dedé balada agora Neném Dé mais nóis, Dedé balada O homem não tá fazendo gol mais em lugar nenhum Puta Só zoada Toma, toma, toma Pinetrada Toma, toma, toma Pinetrada Toma, toma Aí, né, tô Toma, toma Pinetrada Toma, toma Pinetrada Toma, toma Agora toma Pinetrada, agora toma vai Toma, toma 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 Olha o palco, é três por cinco Toma, toma 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 E ela foi pro baile com a amiguinha Pegada de patricinha Ficou louca de balinha, querido E ela foi pro baile com a amiguinha Pegada de patricinha Ficou louca de balinha, querido Nava setada E ela foi pro baile com a amiguinha Pegada de patricinha Ficou louca de balinha, querido Nava setada Só um salve a galera de Caxias É nóis, nego 3x3 hoje e amanhã Joga? Estamos juntos, amanhã vou lá Toma, toma, toma penetrada Toma, toma, toma penetrada Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma penetrada A mulher que faz a batedeira Faz aí, vai, vai Eu disse toma penetrada Toma penetrada Toma penetrada Vai no chão, vai Chão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma penetrada Toma, toma Toma, toma 1, 2, 3 Uh, vocês são bons, viu?